O que é que isso aqui é? Tá cheirando minha barba. Fazinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá pra câmera, olha lá. Olha pra câmera, olha pra câmera. Você sabia que existem aparições de personagens famosos em outros games sem ser o deles? O original. Tipo o Kratos no Mortal Kombat. Eu até fiz um vídeo só do Kratos que eu deixei aí no canal. Eu já fiz faz uns meses já. Quem quiser ver, dá uma olhada aí. Eu também fiz um do Sonic que ele aparece em outros jogos. Sem ser os jogos do Sonic. Então quem quiser dar uma olhada, o link vai estar aqui na descrição, talvez. É muito louco quando um personagem invade o universo de outro. Tanto é que eu tô fazendo um vídeo agora com vários personagens, não só de um. Eu achei muito foda esse tema e quis fazer reunir aqui outros... Caralho. Outros personagens, né, que entram no jogo de outros. Às vezes propositalmente e às vezes de uma maneira que, né, só os fortes conseguem achar ali escondido. Já senta o dedo no like antes do vídeo. E vamos ver oito personagens nos jogos errados. Tricking Snowboarder é um jogo de snowboarding, né, como o nome sugere. De 1999 pra Playstation 1. E é como eu digo pra vocês, já disse várias vezes aqui no canal. Jogos de esportes radicais tão fracassados ultimamente. Tão bem escassos, tão bem sumidos. Eu, pelo menos, não conheço quase nenhum. E esse jogo, por ser um jogo da Capcom, ela resolveu esconder alguns personagens famosos, né, dela. E por meio de um código, um cheat. Você consegue liberar, por exemplo, o Leon do Resident Evil 2. E você fica surfando na neve com o Leon do Resident Evil. Ele tá até com sua roupa clássica de policial e tal. Por meio de outro código, que talvez deve estar aparecendo aqui na tela agora. Você libera a Claire Redfield, do Resident Evil. E até um zumbi, bicho. Zumbi, um zumbi mesmo, do Resident Evil 2. Com esses três personagens, é quase um Resident Evil de surfar na neve. E na missão 4 do jogo Shadow Warrior. Esse jogo já é cheio de coisas escondidas. E na missão 4, você encontra a Lara Croft. Tá preso dentro de um negócio que parece uma caverna. E pra entrar lá, você explode uns barris que tão na frente, né, como tá passando aí no vídeo agora. Tá lá, enjaulada, com as mãos acorrentadas pra cima. Quem que foi o monstro que fez isso com a coitadinha da Lara Croft? Eu podia fazer um vídeo só citando aparições do Solid Snake em outros jogos. Vários jogos. Mas eu vou citar uma delas, que provavelmente é a mais bizarra de todas. No jogo Evolution Skateboarding, mais um jogo de, né, de esporte, não sei o que. Um jogo de 2002. Um dos personagens jogáveis, né, que a gente escolhe nesse jogo de skate, né. Eis que temos Solid Snake. Nossa, eu babei tudo. Andando de skate, né. Porque o jogo é de skate. E já não bastasse isso, né, essa aparição bizarra dele. Em Metal Gear Solid Substance, lançado mais ou menos um mês depois. Eles remasterizaram isso pra dentro do jogo. A Konami foi lá, pegou isso aí e colocou dentro do jogo. Bele. Vocês aí, por acaso, lembram do personagem Tanner do Driver, do jogo Driver? Jogo clássico aí, joguei muito quando eu era criança no Playstation 1. Nossa, era foda. O Tanner era todo quadrado no Playstation 1, parecia o Professor Utônium, da minhas meninas superpoderosas. Sem zoeira, Driver foi mesmo um jogo marcante da infância. Eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter jogado claramente. E quando você pensa em Driver, né, obviamente, lembra muito GTA. Porém, não tem nada a ver os dois jogos. Mas é impossível você não conseguir lembrar dos dois jogos. Você não lembrar dos... Não, você lembra. Nossa, me atrapalhou. Você lembra, óbvio. O Tanner aparece numa missão do GTA 3. Na missão Two-Faced Tanner, você tem que matar um personagem que se chama Tanner. Eu tô falando Tanner, mas eu não sei se a pronúncia é Tanner ou Tanner, não sei, mas... A Rockstar Games zombou do personagem e deu uma animação meio afeminada pra ele. Tudo devido a uma crítica de que dizia que o personagem do jogo Driver andava como se fosse uma menina. Isso é uma bichona! Mas também, lógico, o que os caras tem na cabeça naquela época? Não tinha tanta tecnologia avançada assim pra fazer um movimento mais fluido, mais solto, não sei o que. E, sei lá, eu gostava muito desse jogo. Mas, né, o Tanner no GTA 3, né, é ele. Tá com a roupa exatamente igual e tudo mais. E, né, anda como uma menina. Aliás, ambos são policiais. É, eu acho que o Tanner do GTA 3 é policial também. Então, apareceu no GTA 3 e acho muito foda isso. Mesmo que seja, né, escondido. Mas tá lá, uma versão não oficial. Logo no início de The Witcher 2 Assassins of Kings, encontramos um assassino que não teve um final feliz. Uma grande referência ao Assassin's Creed, com certeza. Provavelmente, esse personagem aí seria o Altair. Altair caiu do alto, provavelmente não calculou a sua caída ali no feno e faleceu. Em Dead or Alive, um jogo de luta aí, né, muito conhecido, que você deve conhecer ou talvez não, mas se você não conhece, você tá vendo agora. Você também joga com um personagem chamado Spartan 458, que é um personagem feminino chamado Nicole. De cara, você já percebe que é um personagem do universo do Halo. E não, não é o Master Chief. O próximo personagem não é exatamente uma aparição, mas é um traje muito foda. Em Dante's Inferno, você pode jogar com uma armadura do Isaac Clarke, do Dead Space. Realmente, essa armadura faz bastante diferença. É ele que tá ali, não tem como você não distinguir, não saber que é ele. Até porque os dois jogos são na mesma empresa. Então, é ele que tá ali. Não sei, Dead Space, assim, o pessoal fala que dá susto, mas eu acho que não deve dar tanto susto assim, não. Aí você pensa que já viu todas as aparições bizarras, que não sabe mais o que encontrar, mas você está enganado. Já vimos aqui no vídeo um personagem de um jogo de FPS, num jogo de luta, certo? Aliás, tem outros personagens não só de FPS, em jogo de luta, como por exemplo o Kratos, que eu já falei que eu fiz um vídeo aqui no canal das aparições secretas do Kratos, Então, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Mas assiste só assim que acabar o vídeo. Então, fica aí até o final, que a gente vai ver uma coisa muito foda agora. Então, fica aí. Mas, mais bizarro do que isso, agora nós vamos ver um personagem de um jogo de luta, num jogo de tiro. Provavelmente, você nunca deve ter imaginado o Scorpion do Mortal Kombat. Scorpion. Aliás, nem o Scorpion, nem qualquer personagem do Mortal Kombat, em jogo algum. Mas, você por acaso já imaginou o Scorpion, com uma arma na mão. Psy Ops The Mindigate Conspiracy, acontece uma aparição. Também não é exatamente uma aparição. Você consegue desbloquear uma skin do Scorpion, através de um cheat, de um código. Digitando o código 546546, você desbloqueia a skin do Scorpion. E é isso aí. Claramente, é o Scorpion. Eu, sinceramente, não consigo me acostumar com essa ideia. Depois desse vídeo, provavelmente, eu acredito em tudo que aparecer nos games. Daqui pra frente, eu vou jogar e não vou mais me surpreender com nada. Então, né, o seu sonho pode se tornar realidade algum dia. E, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um gostei aqui embaixo, um gostei satânico aqui embaixo. Se você deixar um gostei aqui embaixo agora, eu vou me transformar num personagem de videogame. Se inscreva aqui embaixo, clica no botão de se inscrever aqui, clica aqui que é de graça. Você vai fazer parte dos nobres mais foderásticos do Brasil. Então, clica aí agora. Eu vou ficando por aqui, valeu, e até daqui a pouco. Get over here!